Você quer saber mais sobre audiência de conciliação na justiça comum? Assista esse vídeo até o final que eu vou te dar 5 dicas práticas que vão fazer toda a diferença. Eu sou o professor Thiago Caversan e aqui neste canal eu compartilho vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir de vários anos de experiência como advogado e como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Se você deseja ter sucesso em uma audiência de conciliação na justiça comum, em primeiro lugar precisa saber que essa audiência é diferente da audiência de conciliação lá nos juizados especiais cíveis. Então nós vamos tratar hoje especificamente da audiência de conciliação na justiça comum. E vejam, a nossa conversa vai ser pautada em termos de regulamentação legislativa por aquilo que está nos artigos 165 a 175 do Código de Processo Civil, que tratam da atividade dos conciliadores e mediadores, e no artigo 334 do próprio Código de Processo Civil, que trata da audiência de conciliação ou mediação em si. Então vamos lá. Além desses dispositivos legais cuja leitura é bastante importante, vou te dar cinco dicas práticas que podem te ajudar muito. A primeira delas, saiba exatamente por que negociar. Vejam, no Brasil, segundo números oficiais do Conselho Nacional de Justiça, segundo os últimos números pelo menos, a gente tem mais de 89 milhões de ações judiciais ativas. A estrutura jurisdicional é claramente insuficiente para fazer frente a toda essa demanda que existe. Então, a realidade é que os processos demoram muito para tramitar. E vejam, o Conselho Nacional de Justiça, nessa mesma publicação, que é o Justiça em Números, que você pode acessar aí facilmente pelo Google e tudo mais, chama a execução de gargalo da jurisdição brasileira. Então, além de se sujeitar a toda demora da fase de conhecimento de um processo jurisdicional com todos os recursos a ela enderentes, o que pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, há ainda a necessidade de instaurar um cumprimento de sentença posteriormente, caso não haja cumprimento espontâneo por parte do devedor. E isso pode ser um problema muito grande, porque existe aquele risco sempre de o credor ganhar, mas não levar, não conseguir efetivar o direito reconhecido no título executivo judicial. Então, vejam, a primeira dica é saber exatamente que a conciliação pode ser algo extremamente interessante, porque você abrevia todo o tempo da fase de conhecimento do processo jurisdicional, isto porque aquilo que poderia eventualmente progredir por muitos anos em fase de instrução, produção de provas e nas instâncias recursais todas, acaba com a conciliação que é homologada por uma sentença do juiz e, em geral, já transita em julgado, podendo, em caso de inadimplência, já prosseguir para a fase de cumprimento de sentença. E aqui está um segundo elemento muito importante dessa primeira dica, que é o seguinte, na prática, quando existe acordo, a necessidade de executar é muito menor. E isso porque a parte devedora que se compromete com algo que ajuda a criar uma solução, ela se sente psicologicamente muito mais engajada com o cumprimento do acordo de que ela participou. O que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, ninguém gosta de acordar de manhã, olhar para o espelho e enxergar lá um canalha. Então, a pessoa que ajudou a construir a solução para o seu próprio caso perante o poder judiciário, na maior parte das vezes fará tudo ao seu alcance para cumprir efetivamente aquilo que restou avançado. Então, essa é a primeira dica. Saiba exatamente, no seu caso, por que negociar, o que te leva a negociar e a pretender a conciliação, que pode ser um excelente negócio. E vejam, também para o devedor, porque, pelo menos para as pessoas naturais, para as pessoas que a gente chama de físicas, costuma ser um peso psicológico bastante grande, ser réu em um processo perante o poder judiciário. A segunda dica é a seguinte, saiba exatamente como funciona a conciliação no lugar onde será a sua audiência. Como você deve ir vestido, por exemplo. Em muitos lugares, aqui em Londrina, de onde eu falo, por exemplo, você não precisa ir de terno. Mas há lugares no Brasil em que a vestimenta terno, gravata, é uma exigência para qualquer ato dentro de instalações dos fóruns. Então, na dúvida, se você está fora da sua cidade, não conseguiu verificar antes, é melhor ir de terno. E é melhor saber exatamente o funcionamento, como que acontece o pregão, se existem editais, se assegurar, se a audiência é eventualmente retirada de pauta, a informação consta do sistema ou não, porque você pode evitar uma série de prejuízos e de perda de tempo e de dinheiro se adiantando, procurando ter conhecimento desse tipo de situação. Então, procure saber exatamente todos os detalhes, inclusive se existe alguma recomendação de vestimenta que você deve utilizar enquanto advogado na audiência. A terceira dica está bastante relacionada à primeira, que é do funcionamento, que é onde se sentar. Procurar saber isso com antecedência, se é que você não tem prática aí de audiência. Vejam, a audiência de conciliação, em geral, é uma circunstância muito menos formal do que uma audiência de instrução e julgamento. Até porque, no geral, isso, por recomendação do próprio Código de Processo Civil, ela sequer é dirigida pelo juiz de direito, ela é dirigida por um conciliador. Então, em muitos lugares se usam mesas redondas, até para passar uma imagem de igualdade e dar conforto às pessoas. Se a audiência for realizada em uma sala de audiência naquele formato tradicional, em que o conciliador fica na posição que seria do juiz e as partes ficam ao longo da mesa cumprida, na justiça estadual, o natural é que o autor e seu advogado estejam ao lado direito do próprio conciliador e o réu e o seu advogado estejam do lado esquerdo. E o uso é que os advogados se sentem nas cadeiras mais próximas ao conciliador, à autoridade que representa ali o poder judiciário e os clientes logo ao lado, nas cadeiras um tanto quanto mais distantes. Isso é a sistemática natural de audiência na justiça estadual. Na justiça federal, aí incluída a justiça do trabalho, é o contrário. Ao lado direito da autoridade sentam-se o réu e o seu advogado, ao lado esquerdo o autor e o seu advogado. Lembrando que isso muitas vezes nas audiências de conciliação que são menos formais, não é uma exigência de procedimento do local onde a audiência está se realizando. Mas é sempre importante a gente procurar saber com antecedência. Para falar a verdade, a primeira audiência que fiz na minha vida, eu nunca tinha assistido uma audiência antes. Não era o uso das faculdades exigir que os alunos assistissem audiências antes e por uma peculiaridade dos estágios que fiz, eu acabei não assistindo nenhuma audiência. E também por circunstâncias da vida, acabei indo advogar sozinho. E eu nunca tinha visto uma audiência antes. E a minha maior preocupação nessa primeira audiência logo que tinha saído lá na faculdade era exatamente não saber onde que eu podia me sentar. Então, saber exatamente como que funciona, inclusive a disposição das partes de advogados dentro da sala de audiência quando ela for se iniciar é algo que pode te dar aí um conforto psicológico. A quarta dica é a seguinte, saiba do princípio de confidencialidade que existe sobre essas audiências de conciliação. O que inclusive está no Código de Processo Civil lá nos artigos 165 e seguintes. Ou seja, e converse isso antes com o seu cliente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é importante que você mesmo saiba, que o seu cliente também saiba que nessa audiência não importa demonstrar quem tem razão. A gente não está lá para convencer o conciliador nem a outra parte exatamente de nada. O objeto da audiência é só a gente saber se existe acordo, se existe possibilidade de acordo ou não. Então, assim, é importante que a gente saiba que o que acontece nessa audiência não deve influenciar o julgamento do juiz. Até para eventualmente exigir que propostas de acordo, esse tipo de coisa, ou algo que a parte diga não conste da ata de audiência exatamente para que não quebre a imparcialidade do juiz. Vejam que coisa interessante. Se você advoga para alguém que eventualmente atravessou uma preferencial em um acidente de trânsito, mas a outra parte também vinha com o farol apagado, em uma velocidade um pouco alta, num momento que já era noite e tudo mais, vocês podem discutir isso com liberdade durante a audiência de conciliação, porque o que for dito não deve influenciar o julgamento do juiz depois. E uma boa forma de garantir isso é fazer com que não conste da ata de audiência eventuais propostas de acordo ou a inexistência de propostas de acordo que seja e aquilo que eventualmente for dito ou declarado pelas partes durante a audiência. Se não se chegar ao acordo, o ideal é que conste da ata de audiência, que não houve acordo. Apenas isso. Então, a quarta dica é saiba do princípio de confidencialidade dessa audiência. E a quinta e a última dica é a seguinte. O próprio Código de Processo Civil diz também que são passíveis de utilização na audiência de conciliação técnicas negociais. Então, conheça as técnicas negociais e utilize no seu caso concreto até lembrando lá da primeira dica. Pode ser muito interessante construir um acordo. A primeira coisa que a gente precisa saber de técnica negocial é que a gente tem que conhecer bem as peculiaridades do caso que é objeto da audiência que se está realizando. A maior bobagem que tem é a gente fazer audiência de conciliação sem conhecer bem as peculiaridades do caso. Depois, a gente precisa também se esforçar para utilizar critérios objetivos. Então, lógico, muito dentro daquilo que o cliente pode fazer. Mas até para conversar com antecedência com o cliente, a gente tem que ver como funciona o mercado ou como anda a jurisprudência do tribunal ao qual estamos sujeitos naquele processo lá. Até para mostrar que não é uma simples vontade, uma simples arbitrariedade. A gente está tentando construir uma solução que possa ser vista como justa por todas as partes. Conheça bem a sua alternativa à negociação. Até para saber que, de repente, se não der acordo, o melhor é deixar que o processo prossiga. Porque, veja, não obstante existam mais de 89 milhões de demandas judiciais em cursos, muitas vezes o melhor que pode acontecer para o seu cliente é deixar que a ação siga o seu curso normal quando o cenário de negociação for muito ruim para ele mesmo. E também tem uma última dica negocial aí que é não se deixar levar pela emoção, principalmente você que é o profissional, que é o advogado, e não misturar as pessoas com os problemas. Não reagir a roubos de raiva ou de justicismo da parte contrária, porque, na realidade, isso não leva a nada. Usando a técnica correta, estando conhecedor do funcionamento da sistemática da audiência, onde você for fazer, você tem uma boa chance de estar psicologicamente bem, de aumentar as possibilidades de acordo aí, o que, na maior parte dos casos, ou pelo menos em parte bastante considerável dos casos, pode ser realmente muito bom para o seu cliente. Se você gostou do vídeo, eu gostaria de te convidar novamente a se inscrever no canal, a comentar aqui embaixo as impressões sobre esse vídeo e dividir a sua própria experiência conosco. Nós vamos interagir com todo mundo que comentar aqui. E eu também gostaria de te convidar para continuar assistindo os nossos vídeos, principalmente a partir deste daqui, olha, que está aqui do lado, que traz uma dica de ouro para você aumentar as suas chances em audiências de instrução também. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Tchau, tchau!